Oi meu nome é Bruno e hoje eu vou fazer mais um episódio de The Sandman, jogo lançado para um Wolf RPG. Bom, eu tentei gravar esse vídeo agora há pouco, mas ele conseguiu travar o jogo, mesmo colocando em gráficos meio meh. Então desculpa novamente se tiver um gráfico ruim. Enfim, no último episódio a gente tinha fugido daquele velho desgraçado, maluco, doente do Sandman. Que só tentou me matar, mas tá tudo bem. E a gente chegou nessa sala. Vai no mapa mundia, né? Um buraco. Se não me engano tem nada aqui. Eu só gravei uns... uns... que seria 5 minutos de gameplay, né? Espelho de mão. A superfície está um pouco arrachada. O que é esse espelho? Ele não me reflete. Ei, poeira. Como... como você usa essa coisa? É um espelho místico. Só imagine o lugar onde você quer ir e você vai, vux, pra lá. Pegou um espelho mágico. Nossa, muito obrigado pela... ...pela explicação, viu? Nossa, dá só um... ...uma série de espelhos dessa vez. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Era tão óbvio, né, Bruno? Pelo amor de Deus. Só que eu gosto do meu café depois dessa. Hum... Amargo, forte. Enfim, aqui a sala dos espelhos é... ...com o sangue do espelho... espelhamento trocado. Os controles trocados. Pelo amor de Deus. Um gagueiro de uma hora dessa. Ó. Eu tô apertando aqui, ó. Vou botar o contrário. Vou apertar direita, direita, direita. Embaixo, direita, direita. Cima, 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 cima. Vocês já entenderam. Então, se eu... Meu Deus do céu. Mano, pra quem... ...quem faz speedrun de RPG Maker... ...isso aqui é um inferno, né? Hã? Ei, Sophie. Anda vagando por aí. Mas, rapaz, o que você está fazendo aqui? Eu posso ficar onde eu quiser? Eu ia tomar chá com o Sandman, mas... ...ele parece ser o culpado. Nem vinte. Ele deveria mesmo ter calma, já que não tem trabalho. Ah, nossa. Muito obrigado. Enfim. Eu passei vinte minutos gravando apenas uma parte. Que é essa aqui. Essa maldita sala. Esse foi o máximo que eu consegui na última gravação, né? Que foi a perdida. Tá, vamos passar. Não vai abrir, parece que tá trancado. Tudo bem? Uma placa na porta. Você não consegue ler. É, né? Beleza. É uma vista de outro mundo através da janela. Isso aqui parece muito que suporta, não é não? Sei lá. Vamos sair daqui. Hã? Ela não abre? Por quê? Por quê? O que é esse campo? Está vindo dessa estátua? A estátua está cantando? Eu me sinto... me sinto fraca. com tanto sono. Bem... de repente. Por quê? É... é por causa dessa música? Preciso fazer algo. Ou... ou eu vou... adorrecer. Ai, cacete. Eu odeio... Se não me engano, a gente tem que fazer o seguinte. Usar o celular e tocar a música alta. Agora... Isso aqui, ó. O balde parece ser água. Espirrar água. Uh... Tão gélida. Não é... Bom... Mas consigo me acordar um pouco. Agora, se não me engano, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Uma bala estátua. Bater a cabeça na estátua. É... Ou... Isso machuca, mas... Me acordou um pouco. Meu Deus, eu tenho pouco tempo. Não posso narrar. O dia está pela janela? Não. Ainda com sono. Está... Acabado. Eu estou... Muito cansada para me mover. Oh, querida. Eu te disse que deveria desistir. Olá, pai. Por favor. Pai. Essa música. Por quê? Não era você que queria dormir? Agora você finalmente pode. Sim, mas... Eu não... Eu quero dormir para sempre. Por favor. Pula, pai. Me ajude. Tudo bem? Está desligada. Droga. Eu me sinto mal vendo você desgastada. Isso é o que você ganha por agir de forma precipitada. Chega. Chega! Por que isso tem que acontecer? Depois já aguenta tanto ficar sem dormir. Você tenta me colocar para dormir quando tenho que me desacordar, tá? Por favor, Lulabai. Me diga como eu posso parar o Sandman. Eu já disse. Eu já tive o suficiente. Suficiente disso. Eu só quero dormir normalmente. Como eu deveria saber como fazer isso? Bem. Bem. Diga para ele. Diga para ele desistir de colocar todos para dormir para sempre. Eu não posso fazer isso. O Sandman me fez. Então, eu não posso desobedece-lo. Então, eu devo desistir. Desistir. E dormir para sempre. Sim. Bem, se alguém tivesse uma maneira de parar o Sandman, eu sei quem esse provavelmente seria. Quem? Quem poderia pará-lo? Desça. Cerca dessa casa e vá para o leste. Há um lago com árvores rosas ao redor. É lá que você vai encontrá-lo. Espere. Que tipo de pessoa ele é? Alguém que o Sandman odeia. As abadilhas dessa casa foram manter longe. Oh, e também foi ele quem me expôs lá no seu mundo. Ele adora entrar no caminho do nosso trabalho. Tenha cuidado, Sophie. É uma escolha sua em quem confiar, mas... Esse marginal tem uma coisa por garotas fofas como você. Opa... Opa... Não, pera... Hã? Lá, pai? Tô acreditando nisso? Não? Hã? Nossa, até eu fiquei corada nessa agora, gente? Minha nossa... Não vai me emprestar tão caralho, né? Mas o Lula vai... Que é isso? Fofa... Ai, gente, agora eu fico sem jeito também. Ai, não, corre do café? Gente do céu... Mas eu não... Eu não sei nem o que falar, né? Tá certo. É, eu não sei não, né? Aliás, ainda tem essa água aqui. Então, tá vazio. Puta merda. Enfim. Ele disse pra gente ir para o leste, né? Não sei o que é. É. É chato tomar chá sozinho. O que acha, Sophie? Não, obrigada. Eu não quero tomar chá olhando pra você. Uou! Isso foi rude. Eu sei que está irritada, mas isso não é motivo para ser tão dura. Ah, não. Vou voltar aqui no seio, gente. Desculpa. Desculpa. Eu não quero... Eu não quero salvar o jogo. Eu acho que o... A gravação travou, mas tudo bem. Acho que não travou. Ué. Agora foi. Agora eu não quero deixar o... Eu não quero gravar o jogo se eu sendo magoando... Eu magoando ele. Mas tudo bem. Então, agora é uma ótima forma de eu explicar pra que serve o espelho mágico, né? Então, se eu usar o espelho mágico, eu posso ir pra qualquer área do jogo, tipo... A área quer dizer do DC, do Sandberg, né? Não, não sou do Sandberg. Posso apertar aqui, eu vou pra entrada. Eu posso ir pra sala da chão Esmeralda, que é essa sala aqui. Eu posso ir pra onde eu quiser. Mas vamos pra entrada, que ele disse que ao leste tinha um lago. E a gente já viu esse lago antes, se eu não me engano. Vindo pra cá... Oh, Sophie! Está atrasada? Estava esperando por você. E... Você é... Qual é? Você tem que saber. Eu sou um unicórnio. Eu te vi lá no... Eu te vi lá no meu mundo. Você queria me trazer aqui? Sim, esse era o plano. Eu odiei deixar o Sandberg fazer o que quisesse. E mais... Você é muito fofa. Ei, Sophie! Você tem um namorado ou algo assim? Hã? Bem... Não. Bem... Alguém que você gosta? Boca! E se tiver? Não é da sua conta. Até meus cachorros estão latindo aqui no fundo, cara. Eu... Eu... Agora... A partir deste episódio, vamos shippar nesse canal... Não. Sophie e David, na verdade, é bem errado, né? Tipo, o David é maior de idade e... Quer dizer... O Labai... Não. O Labai também não dá, cara. Nossa. Olha aí que parece o David. Fica estranho. Não. A partir agora, nesse canal, a Sophie não tem namorado. Até que se prove o contrário. Calem a boca. Se você shippa ela e o David, saia do meu canal, senão menos cacete você. Cheia de segredos, nós somos. É assim que garotas sempre são. Pera aí. O unicórnio é uma garota? Mas eu tô fazendo voz de homem, rapaz. Enfim. Ah, é? Minha voz é fina demais pra ser de um homem. Fida. Então... Eu ouvi que você quer parar o centro... Ou... Eu entendo como se sente. Ele é um sujeito tão desestável. Você pode me dizer o que eu devo fazer? Pode apostar. Mas não de graça. Eu quero um favor também. Ih... Lá ele... Ei... 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 Se for coisa errada no meu canal, não pode. Ó... Se for coisa errada no meu canal, não pode. Meu canal é paquinha. Meu paquinha também é demais, né? Qual a palavra... Mas enfim... Um favor? Se ele me esconde várias joias bonitas em sua casa. Eu pedi para vê-las várias vezes, mas ele fica todo... Não pra tipinhos como você! Hum... Então eu tentei entrar para dar uma olhada, mas ele fez aquelas avalias estranhas para me mandar longe. Melhor de mal-humorado, né? Ué... Então... Se você puder me mostrar alguma dessas joias, eu vou te dar algo bom e útil. Que tal? Então é só trazer uma joia aqui? Sim... Sim... As joias que eu digo são redondas e brilhantes. Há de todos os tipos de cores. Oh, mas eu quero... Quero é uma joia rosa. Não tenho interesse nas outras. Tudo bem, mas... E se o Sandman me vê e eu não conseguir trazê-la? Bem, então... Eu tiro... Tiro de lá! Eu te tiro de lá com o meu chifre! O quê? Mal posso esperar. Pela sorte, Sandman. Ih, alá! Eu não confio nessa porra, não, meu brother. Primeiro... Primeiro... Que esse cara já... Esse unicórnio aí é meio estranho. Esse unicórnio aí eu não gostei, não. Por quê? Porque ele é estranho. Veja bem. O vídeo vai acabando por aqui, mas eu vou explicar antes porque eu acho ele meio estranho, meio suspeito. Ele, boy... Ele... Ele... Ele é... Ele é cheio de patifaria. Primeiro... Ele já chega perguntando se eu tenho namorado. Ixi! Ixi, tá... Ih, ó... Esse tipo de coisa não pode, não, hein? O zoofilé é errado, criança. O zoofilé é errado, tá... Tá ligado? Ó... Ó... Esse bicho aí tá estranho, cara. Eu não tô confiando nesse bicho aí, não, cara. Eu não sei porquê. Eu acho que o meu café tá muito é louco, mas eu não confio nele, não. Mas, enfim... Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram, deixa o like, que fica por gostoso. Se não gostaram, deixa o like, que fica por quem não gostou. Compartilhe para mim, se eu faço gostar do meu conteúdo. E fica até lá... A comunidade no YouTube, que eu vou começar a mandar algumas coisinhas por lá. Eu falo isso, mas eu nunca lembro de mandar. Enfim... Se tiverem alguma coisa pra falar sobre... Aliás... Uma enrolaçãozinha só pra vocês clicarem nos vídeos, né? Eu vou dar um gole no café aqui. Vamos ver. Nossa, café é quando fica frio. Quando você não coloca açúcar e fica frio. Fica uma bosta, cara. Porque ele parece que ele fica mais amargo. Tipo, amargo pode ser insuportável. E... 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 Sei lá, cara. Enfim... Tchau. E não bebam café... Café amargo... Frio, não. Tchau.